esse negócio, presidente? Olha, não existe questão de tempo hábil. Ninguém, as suas propostas, não se falam em voto impresso. Então, as propostas das suas armas, vamos te falar duas mais importantes. Primeiro, a verificação de urna no dia das eleições. Não adianta você verificar a urna como eles querem uma semana antes. A verificação no dia das eleições. E seria, segundo a lei, podemos pegar 600 urnas e checá-las nesse dia. Poxa, aí você, com 600 urnas, são quase 500 mil no Brasil. É uma boa amostragem. Como é que é feito esse teste? Começou a votação agora. Essa urna dá 600, vai para um canto. É posta uma reserva no lugar daquela. E nesse lado de cá, as pessoas vão votando, sabendo que estão sendo filmadas. Olha, você vai ser filmada agora. Você quer votar aqui aleatoriamente em quem você quiser, independente da sua vontade. Esse ou aquele candidato, a pessoa topa. Então, elas são filmadas. São filmadas. E, no final do dia, com esse filme pronto, você vê quem a pessoa digitou. Ah, foi tantos votos para o Onyx Florezoni, por exemplo. Então, vai ter que aparecer tantos para o Onyx, tanto para o Reins, tanto para um deputado federal, para um deputado estadual. Sem problema nenhum. Porque, se tiver um programa malicioso, você vai plotar. O TSE, até o momento, não respondeu isso aí. Por que não respondeu? Você está amparado em lei. Não tem custo nenhum. Luiz, não tem a figura de tempo hábil. Já está pronto o negócio. É só sortear os locais, né? E, na hora, a pessoa vai chegar naquela sessão lá. Tem dez urnas aqui. Vai escolher uma, né? E vai para lá. A outra coisa, a apuração não tem que ser pública. O que as Forças Armadas estão propondo? juntamente, né? Com outras pessoas da comissão de transparência eleitoral. O mesmo duto que leva os votos para a sala-cofre do TSE, bem, a sala-cofre, você vai ver o que é um cofre. É algo que está fechado. Mas tem pouco que se funcionava dentro. Um duto vai para o lado e vai para um computador ali do lado. Que outro computador é esse? É das Forças Armadas, é da Polícia Federal, é da Controle da União, é esse computador. De modo, quando apertar o botão dentro da sala-cofre, acabou as eleições, né? Acabaram, concluíram. O lado de cá aperta o botão instantaneamente e se tem o mesmo resultado. Também não querem. Por que não querem isso? Você pode ver, até há pouco tempo, o pessoal reclamava da apuração da mega-sena. Daí eu fui procurar saber como é que era a mega-sena, como é que era a apurada. É da forma que está sendo proposta pelas Forças Armadas. Quando chega 19 horas de sábado, ninguém mais pode jogar na mega-sena. Acabou. Então, tem lá 200 milhões de apostas lá naquele computador. É feito um backup, que a pessoa chama de hash, e vai para outro computador na outra sala. Então, nós temos dois computadores que não tem nenhuma ligação entre eles, nenhuma ligação entre eles, nenhuma. E daí, às 20 horas, eu sorteio os números, os seis números são sorteados, e daí se começa essa apuração simultânea. Tem lá 20 pessoas, aproximadamente, acompanhando isso daí. E o governo está dando da Caixa por causa da apuração, convidar mais gente para ver essa apuração, para ver como é que é. Não tem como você fraudar. Zero chance. Por que o TSE não se manifesta sobre isso aí, já que a apuração tem que ser pública? Ninguém quer dar golpe, ninguém quer lá não vai ter eleição. Nós queremos uma transparência. Quando você fala do voto impresso, o ano passado, o Congresso ia aprovar o voto impresso numa PEC. O que o Barroso fez? Ele era presidente do TSE. Foi dentro do Parlamento, nem tentou fazer escondido para dentro do Parlamento, se reuniu com uma dezena de líderes, e no dia seguinte, vários líderes trocaram os integrantes das comissões, de modo que eles votaram contra a PEC do voto impresso. Foi para a plenária, nós ganhamos, mas não conseguimos 308 votos do PEC, nós perdemos. Então, a interferência direta do Barroso, dentro do Congresso Nacional, não aprovar o voto impresso, a interferência política, esse crime previsto na Constituição. O Barroso é um criminoso. E depois o Barroso vai para os Estados Unidos, dá uma palestra como retinal com o presidente da República, depois vai para o Reino Unido, fala lá que iam ressuscitar o voto em papel como antigamente. Barroso, você é um mentiroso, um mentiroso.